Bom dia, bom dia a Marcio Alasraque, colega, amigo, bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo e acompanhando o Congresso Virtual UFBA 2020. Dizer que é uma satisfação muito grande, Márcio, estarmos juntos aqui hoje, nesse momento, para debater e discutir um tema tão importante quanto informação e saúde no contexto da pandemia de Covid-19. E, nesse sentido, vamos trazer elementos, informações e comentários sobre a situação do Brasil e da Argentina e esperando que essa comparação, de certa maneira, possa nos ajudar a entender a situação epidemiológica dos nossos países e, claro, contribuir com o controle, a gestão dessa enorme crise sanitária. Agradecer a UFBA pela oportunidade que nos dá de discutir esse tema, de apresentar o tema e de estar disposto a responder perguntas e debater. Parabenizar a Universidade Federal da Bahia por essa boa balbúrdia de um congresso que alcançou 36 mil inscritos e mais de 900 atividades diferentes, artísticas, culturais, acadêmicas, de pesquisa, envolvendo o corpo docente, discente e organizações e pessoas, inclusive, de muitas outras instituições. É a Universidade Pública, fazendo uma parte importante nesse momento de isolamento social, mais do que apropriado, estarmos usando o tempo, como diz o nosso reitor João Carlos Salles, não estamos de férias, aplicando o tempo de trabalho remoto a questões tão importantes quanto essas que vamos abordar. O professor Márcio Lázraque é professor investigador do Instituto de Saúde Coletiva de Salud Coletiva, ISCO, da Universidade Nacional de Lanús, na Argentina. Ele é doutor pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, é um estudioso das informações e sistemas de informação e saúde. Eu sou professor do Instituto de Saúde Coletiva, professor titular em epidemiologia, no momento, aliás, já há cinco anos, eu diria, é proreitor de planejamento e orçamento da universidade. Então, fazendo gestão universitária e a atividade acadêmica da pós-graduação e das pesquisas que Márcio e eu temos feito ao longo de mais uma década de trabalho conjunto. É uma satisfação muito grande, Márcio, tê-lo aqui, prestigiando o nosso congresso. Já deixo os meus agradecimentos a você, a todo o pessoal do ISCO, em Lanús, e dizer, portanto, da importância de trazê-lo, para você nos falar também da experiência da Argentina e do Brasil e podermos debater esse tema. Portanto, com a palavra, Márcio, por favor. Obrigado. Bom, muito, em primeiro lugar, muito obrigado a você, professor Eduardo, pelo convite de participar na mesa. Muito obrigado a UFWA, que eu sinto a minha casa e eu faço isso extensivo a todo o pessoal que vocês formaram da Argentina, que trabalham comigo no Instituto de Saúde Coletiva, na Universidade Nacional de Lanús, e quero agradecer imensamente a oportunidade de estar neste gigantesco congresso maravilhoso, que tem essa potência, que vocês imprimem, e eu estou muito contente de participar. E espero poder discutir esse tema tão importante que você mencionou, que é o que está acontecendo, essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro e está, de alguma maneira, atravessando os países nossos, como a Argentina e o Brasil. Então, o nome da apresentação é Informação em Saúde no Contexto da Pandemia COVID-19, situação no Brasil e na Argentina. A ideia é discutir e abordar com o professor Eduardo, três pontos principais. Situação epidemiológica no Brasil e na Argentina em relação ao COVID-19. Quais são as políticas de saúde e na gestão da pandemia, na gestão da crise sanitária do COVID-19 e qual é a qualidade das informações que nós temos acesso atualmente? Então, vamos começar, então, pela situação epidemiológica no Brasil e na Argentina. Eu vou fazer uma questão breve e a gente pode estender, se for necessária alguma aclaração. Então, em primeiro lugar, aqui tem alguns gráficos que são compartidos a nível internacional, da página da Organização Pan-Americana da Saúde, e que vocês podem ver, então, o número de casos sobre a população, a incidência acumulada na América do Sul e foram senhalados, tão sinalizados, em o Brasil e a Argentina. Vejam que no Brasil é a linha vermelha que vocês veem, não sei se chega a ver meu mouse, mas é a linha vermelha que vocês estão vendo, e a Argentina é a linha amarela. Claro, os casos no Brasil são bastante importantes, como a gente pode ver também nos gráficos que vamos ver a continuação. Vejam que essa é uma escala normal, não é uma escala logarítmica, tá bem? Quer dizer, na Argentina atualmente, como vocês estão vendo, a gente tem aproximadamente uns 13 mil casos, e no Brasil tem bastante mais. E, de forma um pouco mais clarinha, está marcado Chile, Peru e Equador por em cima do Brasil. Uma coisa interessante de ver, que está muito usada nos meios, é a questão do Dublin Time, né? Quantas vezes tem de duplicação, quantos dias demora para duplicar o número de casos. Então, vocês veem, eu tenho dois gráficos que são idênticos, aqui, neste gráfico, vocês têm, na parte esquerda do gráfico, o Brasil e a Argentina, numa escala, que é uma escala normal, né? E, depois, vocês têm, ao lado, no lado direito da tela, vocês têm uma escala, que é uma escala logarítmica, que permite ver com mais detalhe o que está acontecendo, tá bem? Aqui, o que vocês estão vendo é o número de casos, sim? A gente vai mostrar o número de casos e o número de óbitos. Neste caso, são os números de casos. E, vejam, e aqui está assinhalado, tanto o Brasil, nessa linha vermelha, e na linha laranja, está assinhalada a Argentina, está bem? Então, vejam que as pendentes das curvas, e depois, eu vou apresentar quais foram as políticas da gestão da crise sanitária, as políticas de saúde na gestão da crise sanitária que teve na Argentina, e com o Eduardo, vamos fazer um contraponto com o que acontece também no Brasil. Brasil e Argentina, dessa maneira. E, vejam, se vocês olham, observam a curva do Brasil, na escala logarítmica, que está do lado direito da tela, vocês veem que a curva vai em ascenso e, todavia, tem uma pendente em aumento, em uma escala logarítmica, né? E vocês veem que a Argentina está mais ou menos horizontalizada na metade da curva, entre os 40 e 50 dias, tá bem? Os dias se contam a partir dos 100 casos, né? Esse é dia zero, por isso são equivalentes. E vejam que, no último tempinho, aí, por em cima dos 60 dias, é o que está acontecendo agora na Argentina, principalmente, na área metropolitana da cidade de Buenos Aires e o conurbano bonaerense, tem um aumento que vocês podem observar aí, no finalzinho, na pontinha, né? Mas, basicamente, a curva tem um crescimento importante só no final. Esse é o mesmo gráfico que a gente mostrou antes. O que vocês veem aqui, a diferença é que estão todos os países e também estão as zonas com diferentes cores, onde são mais importantes ou não o ritmo de crescimento. Vejam, por exemplo, que Estados Unidos tem um ritmo de crescimento bem maior, como vocês estão vendo aqui, também do lado esquerdo, direito da tela, na escala logarítmica, assim? Então, vejam, essa linha azul é Estados Unidos, então, essa linha, essa área rosa é a área de maior crescimento. Também pode ver no outro gráfico que tem outra escala. Quando a gente vê os óbitos, com a mesma, a mesma consideração que eu fiz antes, vocês podem observar também que, é claro, na escala lineal não se vê quase, mas quando vocês vão para a escala logarítmica, bom, se vê um pouquinho melhor o aumento do número de óbitos em função dos dias, quanto se duplica o número de óbitos em função dos dias, e também vocês veem que tem pendentes um pouco diferentes, tanto Brasil como Argentina, tá bem? A Argentina atualmente tem menos de 500 mortos, 484 até o dia de ontem, informados oficialmente pelo Ministério. E aqui a mesma coisa, vocês veem o mesmo gráfico que eu mostrei antes, mas mostrando todos os países, tá bem? Vocês identificam aqui o Brasil, entre todos os países, sim, e aqui vocês identificam essa linha, a laranjinha, que é a Argentina. Agora, claro, quando a gente tá olhando isso, a gente tá olhando um dato que é o dato do país como um todo, né? Mas, claro que esse país como um todo não se distribui da mesma maneira em todas as regiões, nem da Argentina, nem do Brasil, né? Então, se distribui de forma diferencial, inclusive em áreas mais, quanto mais pequenas as áreas, segue essa distribuição, é desigual. Por exemplo, aqui na Argentina, o aumento de casos que a gente tá vendo agora, tem que ver com os lugares mais favorecidos, os lugares que têm piores condições de infraestrutura, né? Mas, o que eu vou mostrar agora pra vocês, é um mapa que a gente quer apresentar. Do Brasil, aqui está por unidade federativa, onde vocês observam, de um lado, o número de casos, tá bem? É do lado esquerdo da tela, você tem o número de casos, e vocês veem essa distribuição de casos na região norte do Brasil, e também alguma coisa na região nordeste, e aqui embaixo, Rio São Paulo. Eu vou adiantar uma, aqui vocês têm o coeficiente de incidência, aqui vocês têm pela população, tá bom? E nesse, nesse pela população, você tem uma unidade regional menor, porque é por região de saúde e notificação. Então, vejam que a distribuição também é um pouco mais detalhada, como isso não é tão homogêneo como a gente vê, quanto maior a unidade. A mesma coisa sucede na Argentina, como eu vou mostrar. E vocês têm, voltando um pouco para o anterior também, o coeficiente de mortalidade, que é as mortes em relação à população de cada lugar, vocês veem também a maior intensidade no norte do Brasil e na região sudeste, tá bom? Uma coisa parecida, vocês veem o que sucede na Argentina. Esse é o mapa da Argentina, tá bom? Os que conhecem a Argentina, esse, essa área que vocês estão vendo aqui, eu tô agora na parte esquerda da tela, essa área pequenininha aí, é a cidade de Buenos Aires, que tem aproximadamente os 3 milhões de habitantes, e ela está rodeada quase totalmente pela província de Buenos Aires, que é essa zona aqui que eu tô marcando com o mouse, né? E essa zona preta é o Rio de la Plata, tá? Esse aqui, aqui tá Uruguai, aqui tá Brasil, sim. Então, veja, os lugares que a gente vê com maior coeficiente de incidência na Argentina também se distribui de forma desigual. De fato, tem duas províncias, província na Argentina equivalente a estado no Brasil, tem duas províncias que não tem casos, tá bom? É assim, não tem casos notificados, pelo menos. Então, vocês veem que se distribui de uma forma diferencial. E a mesma coisa aqui do lado, do lado direito da tela, vocês têm a mortalidade, e vejam também a mortalidade na cidade de Buenos Aires, na província de Chaco, é maior que em outras regiões, tá bom? Agora, mostrando em maior detalhe, se vocês olham a zona da província de Buenos Aires, só para mostrar para vocês que é diferente a distribuição, né? E que isso também acontece nos territórios, quanto mais pequeno seja a unidade territorial. Também tem essa diferença, tá? Então, vejam, vocês aqui têm a cidade de Buenos Aires, e aqui vocês têm o que se chama AMBA, que é a área metropolitana de Buenos Aires, que são os partidos, os departamentos que estão ao redor da cidade de Buenos Aires. A cidade de Buenos Aires tem 3 milhões de habitantes, e aqui vocês têm outros 15 milhões de habitantes, aproximadamente. Toda essa área, grande área metropolitana, tem mais de 73% de todos os casos de covid. E aqui, neste mapa que vocês estão vendo, vocês veem esse Chaco que eu mostrei, esse lugar em Rio Negro, que é aqui, Barilhote, algum de vocês devem conhecer, e aqui está essa área aqui que está aumentada de tamanho, tá bom? Então, política de saúde e gestão da crise sanitária. Não sei, Eduardo, aqui eu vou começar a apresentar a Argentina e gostaria de fazer um contraponto com você no Brasil, porque eu venho seguindo o Brasil, mas como eu não moro aí, algumas coisas você conhece em muito maior detalhe que eu, né? Então, a gente dividiu esse ponto com o professor Eduardo em três partes. A primeira parte é a coordenação, né? Se existe uma coordenação nacional ou não. No caso da Argentina, existe uma coordenação nacional que começou essa coordenação nacional desde o princípio. É importante ressaltar para mim também que o governo aqui na Argentina trocou, quer dizer, a partir de dezembro de 2019, assumiu um novo governo, e esse novo governo já entrou já em março os primeiros casos, que são casos importados, e o novo governo rapidamente fez uma quarentena que se chama quarentena obrigatória. Então, é de obrigação para todo mundo ficar em quarentena. Então, diminuiu a circulação de todo mundo e aplicaram uma série de políticas para poder manter isso. Tiveram um acordo geral das 24 províncias, na realidade são 23 províncias e a cidade autônoma de Buenos Aires, são 24 jurisdições. Tiveram um acordo geral com governadores do partido do governo e governadores que não são do partido do governo. Teve um acordo muito importante e todos aceitaram esse decreto, que foi um decreto presidencial de quarentena obrigatória. Nesse sentido, se fez uma quarentena com um período de tempo determinado e esse período de tempo foi se estendendo até agora, que a última extensão desse período é até sete de junho, tá bom? Comenta os pontos e depois você faz o contraponto assim, Eduardo? Sim, mas podemos fazer partes, Márcio. Veja, nesse ponto eu acho que é onde temos uma grande diferença na gestão da crise sanitária, na gestão da pandemia entre os nossos países. Nós temos, claro, você conhece o SUS, o Ministério da Saúde, é o coordenador nacional do sistema e estados e municípios num sistema federativo. Portanto, as decisões são pactuadas e para isso há não só o Conselho Nacional de Saúde, como as comissões intergestores, intergestores de bipartite entre estados e municípios e intergestores tripartite entre governo federal, Ministério da Saúde, estados e municípios. E não houve acordo geral desde o princípio. Esse é um ponto que diferencia e que talvez explique a evolução da pandemia no nosso país, porque a orientação do Planalto era contra o isolamento social e a restrição de circulação. Desde o início, publicamente, o presidente advoga e advogava e ainda o faz pelo que chama de isolamento vertical. Então, isolamento só de pessoas idosas, crianças ou aquelas pessoas com testes positivos. E a liberação, a flexibilização de circulação geral de pessoas. Claro que os gestores estaduais estavam vivendo a situação, isso começou por São Paulo e Rio de Janeiro, como você chamou a atenção e depois se estendeu rapidamente e de maneira bastante grave, como está hoje, no Norte e no Nordeste. Os gestores estaduais e gestores de capitais discordaram. Era preciso caminhar com o isolamento social nacional, sobretudo, perdão, sobretudo nos grandes centros urbanos, nas grandes regiões metropolitanas. E como resultado dessa discordância, o Supremo Tribunal Federal interpretando a Constituição e o nosso sistema federativo determinou que a responsabilidade, perdão, a responsabilidade pelas medidas sanitárias seriam dos gestores estaduais e dos gestores municipais em seus âmbitos. Então, foi essa discordância inicial que impediu um impacto nacional em torno das medidas não farmacológicas, das medidas sobretudo relativas à restrição de circulação e de isolamento, e assim está até hoje. E aí, o processo extremamente politizado e partidarizado, eu diria, faz hoje com que alguns estados sigam com esquemas de isolamento em graus variados e com ideologia diferentes, e estados que acompanham, digamos, a orientação do Planalto e não fazem, não é? Então, esse aspecto é de absoluta relevância na gestão de uma crise dessa magnitude num país complexo e diverso como o nosso, que teria que ter, teria que ter ocorrido uma, uma, uma coordenação nacional pactuada, consensuada, entre os gestores nas três esferas de governo. A diferença é também importante, aqui na Argentina, também as províncias, que são os estados, né, elas têm autonomia, né, e a cidade de Buenos Aires também. Foi um decreto presidencial, mas todos os governadores e o prefeito da cidade de Buenos Aires concordaram. Então, avançando com a adoção de isolamento social e restrição da circulação. Bom, isso aqui foi, então, pelo decreto presidencial e era obrigatório. Então, pessoal, para circular, você tinha que ter um permisso especial. E aqui, se você saía, sim, a polícia para você e faz multa, faz um processo e se você está com carro, tira o teu carro, né? Tem, agora, a gente está em outra etapa, em algumas das províncias aqui da Argentina, onde tem menos restrição para circulação. Por exemplo, em algumas províncias, podem sair os pais com os garotos, com os filhos, a fazer as compras e voltar para casa, que antes não podia sair as crianças para a rua. Pode sair nesse passeio curto, pode sair. Não pode fazer exercício, não pode fazer nenhuma atividade esportiva, estão cerrados, estão fechados, todas as academias, tudo isso está fechado, né? Então, isso é por, é, pelo decreto. E tem uma quantidade importante de multas e processos e de retiro de veículos na Argentina, né? Essa, essa adoção também teve uma, uma série de questões relacionadas com, por exemplo, o transporte público, né? Que agora está menos restrito, mas você pode viajar se você tiver autorização e essa autorização é, permite você tomar um ônibus, mas tem que ter uma distância no ônibus, tem que ir todo mundo sentado, tem uma série de considerações. Aqui todo mundo é obrigatório a utilização de um tapa-boca, um barulho é o nome aqui, mas é obrigatório a utilização para sair na rua, todo mundo tem que usar. E o pessoal em geral usa, sim, é bem alta o acatamento disso. E não sei, eu acho que o outro ponto eu posso tomar também junto, depois eu deixo o Eduardo tomar os dois pontos juntos para, para o Brasil. Sim, sim, sim. A adesão da população. Aqui não é a máscara, Márcio, você deve estar lembrado. A máscara, sim. Sim. Siga, por favor. Siga, obrigado. Então, a adesão foi bastante, bastante importante, é bastante importante, sim, se vê algumas exceções e sai nos jornais, mas em geral a adesão da população, as medidas foi bastante aceitas, sim. Claro que tem situações diferentes e que o governo também contempla, porque, por exemplo, aqui o mercado de trabalho informal na Argentina é quase o 40%. Então, muitas pessoas ficaram sem poder trabalhar e sem ingressos. Então, o governo faz uma série de ajudas, né, de proteção social, que as pessoas podem se anotar para receber um salário, quando essa situação está, e foi um compromisso do governo em relação a isso. E várias medidas se tomaram, né, principalmente com os setores mais carenciados, esses setores informais da economia. O governo, no sentido da comunicação mais alta, mais geral, em geral teve uma comunicação, o presidente sai, fala com seus ministros, uma coisa muito importante, que o presidente saiu várias vezes a fazer uma apresentação do que está acontecendo com o intendente da cidade de Buenos Aires, o prefeito, que é de outro partido, e é o partido opositor, né, o que perdeu as eleições passadas presidenciais e ganhou municipais, e na cidade de Buenos Aires, e o governador da província de Buenos Aires. Então saíram os três a falar, porque na província de Buenos Aires e na cidade de Buenos Aires são os lugares que têm maior aumento de casos, atualmente. Isso que eu falei para vocês, 70 e pouco por cento são casos da província dessa parte que está no Conovano Bonaerense, do que se chama aqui o AMBA. Então, a comunicação a esse nível superior e a liderança nacional, sim, eu acho que foi bastante, bastante importantes e foram bastante assumidas pela população. A população teve alta adesão nesse sentido. Claro que, quando a gente vai para os lugares menores, uma coisa é a formulação do que tem que se fazer e a outra coisa é a prática do que tem que se fazer, tá bom? Então, também aí, claro, isso acontece em qualquer lugar, então isso também teve sua importância. E, por último, um comentário menor é que, bom, também o Ministério de Saúde, que aqui se notou, que já a gente já vinha discutindo, mas se notou a falta de articulação total, porque aqui na Argentina, o setor saúde está dividido em três subsetores. O privado, o público e o que se chama de obras sociais, que é a cobertura dos trabalhadores, tá? Os trabalhadores que têm trabalho formal. Então, se mostrou a desarticulação desses setores, mas o governo, através do Ministério da Saúde, ficou como reitor da crise. Então, ficou com a obrigação de disponibilizar as camas de terapia intensiva, que até agora não tem uma ocupação muito importante, até o momento, isso tem que ver como segue. E, também, a compra de respiradores, a compra de máscara, todas essas coisas centralizou o Ministério da Saúde. Que, também, outra coisa que aconteceu é que, no governo anterior, do presidencial, o Ministério da Saúde passou a ser uma secretaria. E, com este novo governo, passou, outra vez, a ser o Ministério da Saúde e tomou uma série de medidas que, eu acho que, tem a ver com o Ministério ser reitor dessa gestão da crise. Obrigado, Eduardo. Não sei se você quer comentar. É interessante, mas se você sabe que nós estamos, nesta pandemia, este ano, no terceiro ministro. O ministro Mandetta, ele divergiu do presidente, em diversos aspectos, não só em relação à adoção de isolamento social, como em relação ao tratamento com cloroquina, que, até hoje, o presidente insiste que é a melhor solução e, há pouco tempo, quando assumiu já o nosso terceiro ministro interino agora, mudou as recomendações do Ministério para instituir o tratamento com cloroquina para casos leves. No dia 22, a revista internacional The Lancet publicou um estudo com 96, um estudo muito bem feito, com 96 mil participantes, e que conclui por não recomendar o tratamento com cloroquina, e a Organização Mundial de Saúde já alertou que isso não deve ser feito de forma ampla, fora de ambiente hospitalar, ou até mesmo em casos que não são extremos. Bom, e sai um ministro, entra um outro que fica menos de um mês, também por divergências, mais ou menos pelas mesmas razões, em que a todo momento a autoridade, digamos, a liderança do Ministério da Saúde é é falseada, né? No caso do nosso segundo ministro da crise, ele soube durante uma entrevista coletiva que o presidente tinha determinado por decreto a reabertura das academias, né? Ele foi surpreendido com essa decisão já decretada e que ele, como ministro da saúde, não foi, não foi consultado, foi um decreto que mudou a relação de, das chamadas atividades essenciais, que são aquelas em que se permite que as pessoas devam frequentar em situações excepcionais, contrária ao isolamento social. Foram as academias e os salões de beleza, claro que beleza é essencial, né? Mas não nessa, nessa situação que não possa ser feito de outra maneira. Bem, e agora estamos no terceiro ministro da crise com dados de ontem, Márcio, 391.222 casos confirmados, 24.512 óbitos. Isso em número de casos, se eu não me engano, é seis ou sete vezes mais do que na Argentina, né? E em número de óbitos não se fala, vocês têm menos de mil óbitos, portanto... Sim, 500. 500 óbitos. Nós estamos a 24.512 e as projeções indicam que chegaremos no final desse mês, talvez entre o dia 30 de maio e o dia 2 de junho, há meio milhão de casos notificados e sabemos que essa notificação está baseada em diagnóstico de casos graves, de casos hospitalizados, porque nem todos os estados faz testes em massa e isso ainda é um ponto bastante controverso, inclusive. Bom, então, veja, em relação à adoção das medidas de isolamento, em relação à adesão de medidas pela população, a ausência de uma liderança nacional, fez com que, e está fazendo com que, no nosso país você tenha, por exemplo, estados como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que tem conduzido a gestão da crise de forma muito bem sucedida, né? São, embora dois estados de grande população tem incidência e mortalidade bastante baixa em relação a estados como a Bahia, por exemplo, ou como os estados do norte e com, no Rio Grande do Sul, com o uso de testes, o uso de informações epidemiológicas populacionais e o estabelecimento de critérios para classificar regiões e, digamos, individualizar as medidas de isolamento e restrição de circulação por região, em função das informações epidemiológicas e da capacidade de assistência especializada. Só recentemente, algumas grandes regiões metropolitanas, como foi o caso de Fortaleza, Recife e São Luís, as duas primeiras com algum sucesso, estabeleceram um lockdown chamado, né? A radicalização do, do, da circulação, mas foram objetos de duras críticas, é, cidades como Manaus e Belém também caminham nessa direção e foram publicamente, duramente criticados por isso, usando o argumento de que isso prejudica a economia. Ora, claro, temos aqui também um sistema de benefício emergencial que caminha com dificuldade, né? Alguma, uma ou duas parcelas já foram liberadas, tem a impressão que a segunda parcela do benefício foi liberada há pouco tempo, mas ajuda a pequenas e médias empresas, no sentido de reduzir o desemprego e ajudar as populações mais vulneráveis socialmente, é, é, muito menos, muito menos do que nós precisaríamos para assegurar o isolamento e a redução do ritmo de crescimento da curva, porque o que se deseja, chamado achatamento da curva, que eu acho que a Argentina, de certa maneira, conseguiu, é reduzir a pressão sobre os serviços de saúde e, particularmente, sobre os leitos de UTI, a essa altura, onde nós temos mais casos no Brasil, passa de 80 a 90% a taxa de ocupação de leitos, eu não sei quanto é que está na Argentina, mas eu acho que você falava em 70%, não é? Na média. Menos, 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 sim, muito menos. Então, se você tem uma pressão dessa ordem sobre os serviços de saúde, particularmente sobre a assistência hospitalar, certamente você tem uma letalidade muito maior, a nossa está em torno de 6,3 ou 6,5, mas varia grandemente entre estados e regiões, é muito maior no norte do que no sudeste. Então, essa questão das políticas e gestão da crise, num país, como eu disse, gigantesco e desigual, complexo, diverso, realmente seria muito mais importante e nós estamos vivendo os efeitos dessa descoordenação e dessa, desse antagonismo permanente, diário, entre níveis de governo que deveriam estar juntos, pactuando e caminhando na mesma direção. Eduardo, eu gostaria de comentar algumas coisas no sentido de que, se bem, a informação que eu falei a nível nacional foi assim e teve certa coerência com os outros governadores, também é certo que essa comunicação, quando vai para os níveis mais inferiores, também teve seus problemas e suas particularidades, né? Porque você comentava o exemplo de São Paulo, Minas, e aqui também tem províncias, por exemplo, que o ministro da saúde, a secretária da saúde, culpa a pessoa por ter feito um churrasco, por ter feito tomar mate, não, se toma mate, se marram. Então, tem também uma certa culpabilização da vítima e, às vezes, a vítima é a pessoa que não podem manter a higiene que se requer, porque tem, vive em assinado, é dizer, muitas pessoas no mesmo quarto, sem acesso à água e demais. Por exemplo, aqui na cidade de Buenos Aires, a Vigia 31, Vigia é como se for a favela, né? Uma referente da Vigia fez uma denúncia que fazia uma semana que eles não tinham água, que fica bem perto da zona mais cêntrica e mais rica da cidade de Buenos Aires, que é a retirada, e ela depois morreu, morreu de covid, e vários referentes desse lugar morreram, quer dizer, às vezes tem essa questão de que o local, ou inclusive a mídia, faz, tem uma certa tendência a fazer uma culpabilização de pessoas que têm condições de vida muito precárias, quer dizer, também gostaria de destacar que nós, esse, o que a gente está vivendo dessa pandemia é um fenômeno complexo e inédito, né? Porque a forma de disseminação, essas medidas de isolamento com tanta quantidade de gente é uma questão inédita, né? Claro. Então, isso eu gostaria de destacar, a porcentagem de ocupação de terapia intensiva é ao redor de 30% agora, assim, a nível nacional, tá bom? É muito pouco, também aumenta os casos, mas por enquanto a gente está longe de saturar os serviços de saúde e as unidades de terapia intensiva com respirador e com profissionais que possam usar o respirador, que também esse é outro tema, né? Não é só comprar o respirador. Claro. E a letalidade aqui é mais ou menos 4, 5% global, tá bom? Então, passando, então, por outro tema e se for necessário, a gente pode voltar, né? Eduardo, fazer alguns comentários. Então, a qualidade das informações, testes diagnósticos, a gente conversou de, com o professor Eduardo, de falar basicamente três, três aspectos, mas a gente pode tomar outros aspectos se for necessário. Então, primeiro, os testes diagnósticos. Bom, aqui na Argentina, o que se faz é a confirmação do, do caso suspeito, que tem uma modificação da definição de caso, né? Porque vocês sabem que uma epidemia, a definição de caso pode se modificar. Então, o que se faz é a PCR, né? RT. É o que se faz quando você tem o caso suspeito, você faz essa prova e todos os diagnósticos aqui são feitos com a confirmação dessa prova, tá bom? Teste populacionais, começaram a fazer alguns, utilizando imunoglobulinas, né? Mas, até agora, não se fez, assim, populacional, com um exemplo, pelo menos que eu conheço, de que fez a Universidade Federal de Pelotas, isso não. O que se fez, que tem suas críticas, é, por exemplo, numa estação de trem que entra na cidade de Buenos Aires, fazer voluntário para pessoal que aceitava fazer o teste, tá bom? Mas, assim, teste diagnóstico populacional, isso não. Se faz suspeito, caso suspeito e conviventes, estreitos, é o que se faz, se faz PCR, PCR e RT. Em relação ao sistema de vigilância epidemiológica, bom, é o sistema de vigilância que existe aqui na Argentina, que está muito ligado a uma concepção mais antiga da vigilância, que é vigilância de doenças, de declaração obrigatória, que tem diferentes graus de validade em função de qual subsistema que eu mencionei para vocês antes, se é público, privado, obra social, por mais que seja obrigatório, o privado, às vezes, não declara, né? Sim, como aqui? Então, tem muita heterogeneidade nesse sistema de vigilância e tem uma concepção muito ligada à doença infecciosa, agora está mais aberto a traumas, a lesões, por causas externas, como classifica a classificação internacional de doenças e crônicos degenerativos, mas basicamente tem uma concepção, assim, muito ligada à doença e com seus problemas de notificação, de ter a informação online e os problemas que tem de que não qualquer pessoa pode aceder aos dados dos sistemas. Então, isso segue tendo os mesmos problemas de antes. E digo novamente, quer dizer, aqui o que é, são casos suspeitos, que troco a definição de caso, mas não é populacional, é só as pessoas que têm acesso aos serviços, porque têm acesso aos serviços, porque têm mais acesso, em geral, aos serviços, ou porque está uma situação de gravidade, então, assédio aos serviços, né? É destacar também aqui que na Argentina, a diferença do Brasil, eu acho que aqui mais de 90% das pessoas moram em cidade. Sim. Então, tem uma população e concentração urbana importante aqui na Argentina. Verdade. E depois, a outra questão é que pode estar incluído também no sistema de vigilância, eu botei a parte, porque na Argentina é a parte, tá? É o sistema de formação de mortalidade, né? Quer dizer, também, esse sistema de formação de mortalidade para o caso de epidemias, como que a gente está conversando aqui, também tem seus problemas, porque é um sistema de informação de estatísticas vitais, então, em realidade, não é que tenha informação semana a semana, ou mês a mês, senão que essa informação, em geral, você tem disponibilidade dois anos depois do que aconteceu a morte, quer dizer, ano 2018, eu tenho acesso, agora em 2020, tá bom? E a outra questão que eu gostaria de destacar é que, digamos, recentemente, em meados de maio, o governo começou a disponibilizar dados protegidos, a confidencialidade, o que está muito bem, mas começou a disponibilizar dados em formato de dados, de bases de dados, recentemente, mas muito pouco, uns dias atrás, porque, em geral, e a gente, para seguir a epidemia, eles faziam o que se chamam de informe diário, né? Informe diário, e desse informe diário, a gente, num PDF, né? A gente copiava os dados e fazia bases de dados para poder seguir todos os cálculos que a gente faz para fazer o segmento da pandemia, porque na Argentina não tem, na política, a gente conversou já e discutiu muitas vezes isso com o Eduardo, a política de disponibilidade de dados e a imensa capacidade de distribuição de dados, de mapas, etc., que tem o Brasil. E, nesse sentido, o que vocês veem são, recentemente, uma situação do Covid online na Argentina, recentemente também, dias atrás não estava, era um PDF com gráficos e agora é mais online e disponibilizam bases de dados. Isso é um problema para as universidades e para que nós que queremos ajudar e compreender o fenômeno para poder tratar de propor as medidas para o enfrentamento dessa pandemia. Muito bem. Obrigado, Eduardo. Sim, obrigado, Márcio. É interessante que nessa área da qualidade das informações, e eu estava revendo isso ainda hoje, porque à tarde, às 15 horas, nós vamos ter uma mesa do Getisp, que é um grupo de informação da Abrasco, tratando da questão específica da informação no Congresso da UFBA. E, nessa revisão, notar que só em março desse ano, o Ministério da Saúde criou uma plataforma para a notificação específica da Covid, porque o Civep, o Sistema de Informação da Vigilância, não dava conta da necessidade de informar a tempo os dados da pandemia. Mas o problema dos testes, há um enorme número de casos ainda aguardando resultados da investigação epidemiológica. Então, hoje nós poderíamos, por exemplo, a pesquisa que começa a ser divulgada hoje, feita pela Universidade de Pelotas, com apoio do Ministério da Saúde, estados e municípios pelo Brasil inteiro, uma pesquisa de campo, com testes diagnósticos e outras informações, estima que o Brasil teria sete vezes mais casos do que tem agora. Portanto, teríamos que multiplicar aí, são 391 mil casos, digamos, 400 mil casos, teríamos hoje 2 milhões e 800 mil pessoas que têm infecção passada ou presente. Claro que a gente sabe, a Covid tem 80, 85% de casos assintomáticos e ainda bem, porque senão a situação ficaria ainda mais grave. Mas, Márcio, somando tudo isso que você trouxe com relação à Argentina e com o que nós sabemos sobre a situação no Brasil, eu fico me perguntando, bom, e devo dizer, já tem duas perguntas no chat, se você quiser rever e comentá-las, eu fico me perguntando se precisávamos ter a situação que temos no Brasil. Sabemos das desigualdades sociais, sabemos da questão dos grandes centros urbanos no Brasil, da enorme concentração de pessoas e da enorme também, do enorme número de famílias em situação precária de vida, nas periferias dos grandes centros urbanos, onde isolamento é uma coisa quase que impensada, porque são casas de um cômodo ou dois, quando muito, improvisadas, habitações subnormais com quatro, seis, oito pessoas, não é? E é enorme também a proporção de população, sobretudo nessas áreas, que dependem do comércio informal, depende da atividade como autônomo e a ajuda governamental tem sido tímida, menor do que nós precisávamos, com certeza. Então, eu fico perguntando se, apesar dessas questões, dos determinantes sociais da pandemia, se precisávamos ter quase 400 mil casos hoje, quem sabe 500 mil casos daqui a dez dias. O tempo de duplicação de casos no Brasil é 11 dias, não é? E o tempo de duplicação de óbitos é em torno de sete dias, portanto, daqui a dez dias podemos estar próximos a 800 mil casos, não é? Esperamos que não. Então, assim, quando a gente vê exemplos com o que você descreveu, e aqui no Brasil nós temos acompanhado a situação do Rio Grande do Sul e a situação de Minas Gerais, por exemplo, a resposta a essa minha pergunta é não, não precisávamos ter uma curva tão íngreme, tão ascendente, com grande pressão sobre os serviços de saúde e altíssimas taxas de ocupação de leitos, como estamos tendo, e uma altíssima mortalidade. Certamente não. Se nós olharmos os países da Europa, que tiveram, inclusive, um enorme número, hoje o Brasil já ultrapassou, o segundo país em número de casos do mundo, abaixo somente dos Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Alemanha, durante 40 dias de isolamento conseguiram iniciar, viver o descenso da curva, e hoje, passados três meses do início, três ou quatro meses do início da pandemia na Europa, já estão voltando à vida normal, aos poucos, de maneira muito sensata e coordenada, com o retorno à atividade econômica. Nós estamos, nesses mesmos quatro meses, não alcançamos, certamente, ainda o pico da epidemia e na faixa ascendente de ascensão rápida, nos estados mais mais pobres do país, que são os do norte e nordeste. Portanto, eu acho que a resposta a essa questão está relacionada com o fato de que a ciência e a informação científica e a informação epidemiológica deixou de ser considerada como elemento de gestão da crise, de uma crise desse porte, e a informação, portanto, não é a base para as decisões que sejam minimamente razoáveis para conter a expansão da epidemia no nosso país. As respostas que você quiser dar e os seus comentários, já estamos nos aproximando do final, infelizmente. Duas coisas, eu acho que tem que ver com algumas das perguntas que fizeram, mas senão, veja, uma é, a situação aqui da Argentina é de heterogeneidade, porque tem algumas províncias que têm maior liberação de comércios e atividades de circulação que outras. São províncias que o tempo de duplicação está por 25 e poucos dias e são províncias que também com o acordo nacional, elas fazem uma proposta para o governo nacional e o governo nacional aceita, tem um acordo, então elas fazem algumas medidas de liberação. Não é a situação do que se chama aqui o AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, que a cidade de Buenos Aires é alguns partidos ou departamentos da província de Buenos Aires. Nesses lugares, e eu acho que é uma das perguntas que fazem aí, nesses lugares eles também estão fazendo uma busca ativa de casos, também utilizando PCR, né? O que eles estão fazendo aí, vê, principalmente nas favelas, né? Em vijas. Então, o que eles fazem aí, vê se tem sintomáticos e se tem sintomáticos, eles fazem o teste. Claro, eles encontram que de repente encontram um sintomático e fazem os contatos desse sintomático e encontram num dia 50, 70 pessoas que estão infectadas e que têm que isolar, né? Então, porque, quer dizer, se transmite muito rapidamente, como você mencionou, e esses lugares estão, de alguma maneira, condições de vida que é difícil manter isolamento social, que em realidade é mais que isolamento social é distanciamento físico, né? E as medidas que um utiliza, higiene de mãos e a máscara, né? Que tem... A outra questão que eu acho que perguntaram aí, porque perguntaram por agentes comunitários, eu gostaria de comentar duas coisas. Uma é que, e acho que no Brasil é a mesma coisa, a porcentagem importante de casos entre os trabalhadores de saúde, aqui também na Argentina e vários lugares do mundo, isso acontece também, vinte e pouco por cento, e depende do lugar, é maior ou menor. E uma das coisas que perguntaram aí de fazer testes, claro, não está fazendo isso, mas a gente vê que o que contagiou todos os velhinhos que tem no geriátrico é o médico ou a pessoa de saúde que foi, que vai habitualmente lá, né? Então, tem contato, vai e tem o contágio massivo dessa instituição, que são instituições fechadas, né? A mesma coisa acontece nas prisões e... Então, é uma coisa ter cuidado e testear. A gente concorda que tem que fazer mais testes, mas até agora a política está fazendo tudo PCR e é... E é quando tem alguma suspeita, tá bom? A gente sabe que muitos casos, 80% é oligo sintomático ou assintomático, né? Mas é a política que estão desenvolvendo aqui. Sim, sim. É... E uma questão... Bom, você já comentou a respeito dos testes, mas eu ia só fazer... Tem mais duas ou três perguntas, Márcio. É um comentário que já foi... Já foi debatido em outros momentos nesse congresso, quando se tratava da pandemia de covid-19 no nosso país. Desde o início, se centrou uma enorme importância na assistência hospitalar. E isso não é o modelo que se tenta fazer nesse país, já desde a descentralização, desde a implantação do sujo, né? O crescimento da atenção básica, da atenção primária, do programa de saúde da família no nosso país, passou escondido, permanece escondido, na gestão e no combate à pandemia, o que é uma pena, né? Quase que só se fala e só se falava da atenção, da assistência hospitalar, da questão da UTI, quando a gente sabe que essa é a menor proporção dos casos. E agora, mais recentemente, por exemplo, o ministro Tachi, ele saiu, quando saiu, comentou exatamente sobre quanto, e outras pessoas que têm estudado o sistema de saúde brasileiro na pandemia, chama atenção para o fato de que esse batalhão de profissionais da assistência, da atenção primária, da atenção básica, dos centros e postos de saúde, capilarizados por todo o país, podiam estar envolvidos, certamente estão, mas não como uma ação coordenada nacional, não só do ponto de vista da informação para a prevenção e do apoio social, inclusive, às famílias mais vulneráveis, como do cuidado primário à saúde, para evitar justamente a pressão sobre os serviços hospitalares, mas, infelizmente, a ênfase na hospitalização e na necessidade de leite, claro, que era uma situação emergencial, terminou por contaminar, digamos assim, as próprias políticas de saúde para enfrentamento da pandemia. Concordo, Eduardo, eu gostaria de acrescentar uma coisa que estudei com você e que a gente desenvolve aqui no Instituto de Saúde Coletiva, em Anúncio, e a questão da desigualdade social, né, quer dizer, por exemplo, só para dar um exemplo, os primeiros casos eram casos importados que eram pessoas profissionais que viajavam à Europa, né, mas atualmente isso se expande em setores que são muito desfavorecidos dentro, então, essa desigualdade estrutural no acesso aos serviços e no acesso aos bens e aos direitos das pessoas, então, se vê mais profundizada, o que a gente sempre discutiu, quer dizer, a desigualdade é realmente é um fator muito relevante quando a gente está pensando em algum problema de saúde, então, se agrava nessa situação, né, se agrava também no sentido, e aqui em Buenos Aires acontece também, que está tudo encaminhado ao COVID, então, muitas pessoas se deixam de atender por outras coisas que deveriam ter atenção normal, né, então, hipertensos, diabéticos, pessoas que consultam controle de tumores, então, você começa também a não haver algumas complicações, a gente escuta relatos de médicos, companheiros, enfermeiros que trabalham, essas complicações também, que é pior para as pessoas que têm pior condições de vida, né, e a gente conversou muito isso na minha tese aí, e a gente conversou bastante a respeito da questão das desigualdades, que é muito importante. Sem dúvida, Márcio, é, isso, nesse ponto dos grandes centros urbanos da Argentina, na grande Buenos Aires, como nos grandes centros urbanos brasileiros, os problemas são muito semelhantes, né, a diferença diante de um, uma, eu diria, mais do que, não só uma crise, mas uma tragédia sanitária nessas proporções, e que tem características tão únicas, tão particulares, e se firmou tão rapidamente nos nossos países, essa, ter encontrado essa situação social, e, como você disse, com questões estruturais tão, tão importantes, foi um, foi terrível. Daí era que seria necessário que se utilizasse mais as informações e a ciência e o conhecimento científico, produzido, inclusive, nas universidades, estudos, pesquisa, e nas universidades públicas, dos nossos países, que não, não tem sido valorizadas, assim como o SUS, ao longe, mais de uma década, seria necessário que a ciência e essas informações fossem levadas em consideração para as maiores decisões de enfrentamento. Agradeço, Márcio, muito obrigado, parabéns, e certamente vamos nos ver em outros momentos, em outros congressos. Seguramente. Um grande abraço a todos os colegas do Instituto Salud Coletiva de Lanús, e, bom, seus agradecimentos e palavras finais, e aproveitar, claro, agradecer a todos que nos ouviram, que nos acompanharam, e que essas reflexões possam gerar novos conhecimentos e posicionamentos e opiniões. Muito obrigado a todos e todas. Márcio, as duas palavras finais. Agradeço a participar da mesa com você, Eduardo, agradeço a Ufoba, e agradeço aos participantes, e com o Eduardo sempre temos contato, e se quiserem perguntar coisas da Argentina, ou através do Eduardo tem meu e-mail e demais, com todo prazer, a gente está interessado no tema, e com todo prazer, a gente pode responder as coisas que não foram perguntadas, ou que não foram respondidas, na medida da necessidade das pessoas. Muito obrigado. Então, até outro dia, e obrigado a todos e todas. Um grande abraço. Obrigado, abraço. Tchau, Eduardo. Obrigado. Tchau. Ah, desculpe, ao final dessa sessão, vai ter uma intervenção artística, não percam, continue conosco, arte, cultura é essencial, assim como ciência, ensino, estudos, tudo junto, não podemos viver sem isso. Portanto, as artes, por favor, permaneçam nessa sala para ver essa intervenção artística no Congresso Virtual da Ufoba 2020. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.